Olá a todos, sejam bem-vindos ao novo hotel BH Savassi, o mais novo empreendimento da Acor em Minas Gerais, uma marca que chega para apresentar um padrão superior dos nossos hotéis aqui na cidade. A gente está localizado numa localização privilegiada, Avenida do Contorno, no coração da Savassi. Aqui a gente tem 203 apartamentos, suíte especial com hidromassagem e toda a preparação para recebê-los. Também temos excelentes áreas de eventos e um spa para que todos possam divertir um pouco e relaxar um pouco desse momento estressante que estamos vivendo. Vem para BH! Música 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 Música